E sim, chegou aqui no servidor chinês o nosso Hypnus, o mito, provavelmente o próximo tier 1 de Despertar Armadura que chegará no Global. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan Seiya Awakening, porque nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Hypnus, o primeiro que vai dar um alto bônus também para atacantes físicos na sua conta, beleza? Somente a gente tem um bônus alto com hacks por causa do ataque cósmico. E agora para balancear um pouquinho, um pouquinho, né? Porque a gente tem muito mais bônus para atacantes cósmicos aqui no jogo, né? Então é isso, ele dá 15% de ataque físico, 500 de PV. Agora a gente vai falar um pouquinho da sua armadura que teve alterações, ele foi nerfado, como eu estava especulando no vídeo do servidor de teste também. Eu achei que ele estava muito quebrado, então ele manteve as mesmas coisas, porém ele teve... Mesmas coisas não, só uma peça que alterou. Que no caso foi a Speed. Ele seria o segundo personagem mais rápido do jogo, perdendo apenas para Artemis. Venceria o Wish aí por causa de 2 de Speed, se eu não me engano. Que ele teria 110 de Speed, agora ele vai ter 50 de Speed bônus. Tirou a peça que daria 60 de Speed para 50. Para ele não ficar tão quebrado, porque cara, ele está muito roubado. Mas por onde acontece, ele cura, ele dá dano, agora ele ainda vai dar buff de defesa e ainda vai ser o terror dos alvos únicos. Isso mesmo, não entendeu? Vai chegar na parte da gameplay para você dar uma conferida. Mas vamos lá, ele dá mil pontos de vida aqui. 5% de resistência a dano cósmico, se eu não me engano. Esse aqui é 5% a dano físico. 500 de PV. 500 de PV. E aqui dá 50 de Speed. Antes ele tinha alguma aqui que dava 500 de PV, daria 60 de Speed. Esse aí foi o nerf que ele teve do servidor de teste para o lançamento oficial. Ele ainda continua bom, porque ele vai ficar com 410 de Speed base. Ele provavelmente vai perder para Artemis, Isis, acho que Seid, Vino, Mu. Acho que China, não sei. Não, China tem 390, alguma coisa. Talvez ele seja top 5, top 6, se eu tiver errado aí alguém. Porque tem que ver os bônus de Armadura e também de... Ah, tem Athena, né, que vai passar dele. Mas provavelmente ele vai ficar entre os top 10 cavaleiros mais rápidos aí. O jogo Athena também vai passar dele, né. Porque Athena teve sim, sem de Speed de bônus. Então, beleza. Ó, o servidor chinês só dando um layout aqui para você. É diferente do global, né. Ou é a mesma coisa, nem sei. Se ele está desse jeito global agora. Mas, enfim. Eu baixei o novo... O novo... Como é que fala? Como chama isso aqui? O servidor chinês, né. Agora estou usando no próprio emulador da GT, né. E está bem melhor, né. Pelo menos com um dia de teste não travou, né. Vou ter que acompanhar a live. Fiquei umas meia hora da live tentando fazer isso aqui. Então, beleza. Vamos falar aqui sobre o... Sobre o Hypnose, né. No caso, ele está muito quebrado mesmo. Ele não teve tantas alterações. Comparado ao servidor de teste. Ele teve mais nerfs. Mas, olha só. Aqui, ele já vai aplicar a pesadela em alguém. E está aplicando a confusão. É aquele mesmo debuff do Fênix Negro. O alvo não seleciona quem que ele vai atacar. E é por isso que ele vai ser o terror dos alvos únicos. Então, o Thanatos, ele não vai marcar quem ele gostaria de marcar. Lembrando que tem acerto de status. 50% mais acerto de status. Então, vai ser interessante. Colocar aí um sub-atributo de acerto de status no Hypnose. Ele continua aplicando essa carta de bônus de defesa. Não sei ainda qual é a condição. Não fica, claro, na tradução. Qual é a condição para ele aplicar. Mas, ele está aplicando. A única condição que eu sei é que é menor PV. Só que aí não serviu no Hypnose. Por causa que... Olha, o Thanatos já estourou o olho, né. Eu já fui ali no negócio. Olha, o Thanatos vai jogar. Vai dar algum efeito nele aqui, olha. O Thanatos é o próximo. Então, beleza. Vamos lá. Olha, vai dar algumas zicas no Thanatos ali, olha. Viu? Deu um efeito. Ele foi para o Mil. Porque ele errou. O Hypnose acertou, né. O acerto de status. O Kano também está com a confusão, como vocês podem ver. Mas, se eu não me engano, a confusão do Kano só vai no Kano. Na alma não vai. A alma vai ainda. Tem que realmente você quer. Beleza? E é isso. O cara, eu acho que o Hypnose, ele teve também buff, né. De aumento de dano e tal. Ah, gostaria de deixar um detalhe também. Referente, eu tinha falado que... Ele iria dar uma quebrada em Saori, em Lu, nessa galera imune. Não vai dar uma quebrada. Porque ele só causa dano uma vez no inimigo. Não fica passando a rodada. Então, a Saori é imune. Beleza. Na hora que a Saori atacar, ela vai tomar um dano e acabou. Só isso. Então, foi bem paia mesmo. Aqui ele não aplicou, aparentemente, ele não aplicou um selo. Ele aplica um selo de uma ação por rodada extra. Mas é porque ele aplica em que já tem também. Então, tem RNG aí em cima também. Não sei se foi na Pandora aqui. Eu sei que selecionei na Pandora. Mas ele tem essa zica aí de... Pode flopar aí o selo extra, tá bom? E é isso. O cara tá assim, perfeito. Quanto ao Aloni, vai ter um momento aqui no Aloni também, ó. Aloni. Deixa eu ver quem mais. Que pode ser Atena, né, pra executar alguém no finalzinho da luta aqui. Ela vai ser... Como é que fala? Alterada aqui. Então, a Atena vai querer executar alguém lá. Ela vai conseguir executar, talvez. Então, essa galera de alvo único vai ficar tenso. Hoje, a gente não tem nenhum atacante, assim, que dá um controle no meta, né. Temos, assim, um canon. O canon não camus. O normal. Ele vai congelar alguém? Ele pode congelar outro alvo. Então, tem essas peculiaridades aí que vai ser chupa caramba. Então, eu coloquei ele no Aloni. O Aloni, ele vai mirar o Hypnus. Mas aí, ele vai no Flagelo, por exemplo. Eu coloquei essa luta que eu perdi. Porque... Cara, foi bem... Foi bem da hora. Ah, não aconteceu foi nessa luta, não. Mas aí, deu pra mostrar bastante aqui o potencial do... Como é que fala? Do Hypnus nessa luta, né. Mas, enfim. Aí, eu perdi. E agora, a gente vai pra uma gameplay pra vocês darem uma conferida. Aproveita esse momento também. Pode deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. E vou mostrar agora pra vocês também os upskills, né. Do Hypnus, pra vocês darem uma olhada. Pra quem ainda não tem a habilidade dele. Que, anteriormente, era recomendado nível 4, no mínimo, tá. Então, aqui dá um sprint aí. Pra vocês verem. Mas, aqui, esse 100% é a probabilidade, se eu não me engano. Ó, esse aqui, ó. 70% é a probabilidade dele ganhar uma ação extra, se eu não me engano. 100%, não. 100% dele ganhar uma ação extra. 70% dele aplicar um selo adicional a um ou outro. Tá aí, na tradução do PT-BR. Tá. Esse 8% aqui. Cara, esse 8% acho que é referente ao buff dele, né. Que era 15% antes. Agora, vai ser 8%. Que é aumento de ataque físico, se eu não me engano. Aqui é o limite que ele pode ter, no máximo. Acho que é 3 cartas, né. Aqui vai ser 5 cartas de buff. De defesa dele também. E aqui é o acerto de status. Para o alvo... Para o alvo mudar o alvo, né. Ah, selecionei pra atacar o Hypnos. Aí, foi no borboletão. Foi no xeriu divino. Isso aqui é uma das coisas mais da hora do Hypnos. E aqui é com time, né. Rodado de espera. 3 rodados pra ele reativar o plano novamente. Pra quem não sabe, no level 1, 2 e 3 são 4 rodadas, né. Pode ser... É ruim, porque quando você ativa o plano, você ganha um selo a mais, né. Eu tenho essa vantagem de... Você ativar quando você tá usando a build com o Shun-MM. Fiquei show. Eu tava testando a Persephone. Né, que isso é referente ao buff dela. Ela teve as alterações das skills dela. Mas ela não tá ativando a semente no momento que... Que ela usa skill 2 que tava na alteração, né. Eu vou ver e esperar ela sair no banner. Talvez ela saia no banner hoje. Se não, talvez possa ser isso mesmo. Porque já chegou a alteração do Hypnos. As outras alterações da Persephone chegou também, né. Que é o limite. De PV que ela suga até 40%. E não 50%. Teve essas alterações, mas... É isso. Vamos jogar um pouquinho aí de Hypnos. E... Ó, aqui vai ser show. Vai ser aquelas lutas demoradas pra caramba. Que a galera tá usando muito Persephone. Ó, vamos ver aqui, ó. Tem que congelar a Juni. Beleza, congelei a Juni. Aí vocês vão ver a coisa roubada aqui dele também. Que ele já ativa o selo no inimigo. Ó lá. Já não vai dar ataque mais. Se você colocar o Hypnos, que provavelmente vai ser um dos seus mais rápidos. Vamos pela ciência aqui. Eu vou colocar na Saori pra vocês verem. Ela vai tomar o dano do pesadelo. Mas... Não vai ter... Sei lá. Ou talvez foi erro da tradução da galera. Não sei lá. Ele colocou aqui, ó. A carta nele de buff. Mas era pra ir no Yoga, né. Mas enfim. Olha lá. Ele já vai jogar, mas ele tá ainda no pesadelo. Muito bom, muito bom. Na hora que ele ativa o plano, né. Olha lá, viu? Ela tomou um dano. Um dano é até interessante. Lembrando que ela é papel... Ela é mais resistente que o Orfeu, né. Aí vai ficar aquela luta eterna agora, né. O cara tá usando duas curas, galera. Duas curas. Eu vou passar aqui pro Hypnos. Essa luta aqui vai... Essa luta aqui... Vai demorar pra cacete. Só que eu posso dizer. Enquanto a condição de vitória aqui depende de eu eliminar a Saori. Então vamos lá na Saori. Ah, não vai dar dano, viu? Não vai dar, não. Esse dano ali que o Orfeu causou... Tá cabuloso. É, virou lento. Essa luta aqui não vai dar pra vencer, não. A galera aqui tá usando muito Saori com o Persephone, velho. Tá incomodando demais, velho. Não dá pra testar os times de direita aqui. Que a gente precisa... De alguém Multirix agora pra... Pra eliminar, né. Pra vencer. Esse é o Debra também tá prestando pra bosta nenhuma. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou ter energia aqui. 5 de energia. Então eu vou colocar o Milo aqui. Beleza. Ah, o jeito vai ser usar o time dessa vibe aqui. Porque tá insuportável esse... Meta de Saori e Persephone, velho. Cara, os hits tá causando muito pouco. O Borboletão... Tava testando aqui e não tá dando, velho. Pra jogar assim contra o time de Persephone e Saori. Então beleza. A gente vai aqui, ó. Usar aqui. A gente já vai neutralizar o Orfeu. Ah, e também tem outro problema do Hypnose, né. É o Tanatus, cara. O Tanatus rebenta aí. Demais. Rebenta muito mesmo. Ó, então vamos colocar aqui no Shiryu. Vai faltar energia pro meu Shiryu, né. Esqueci... Eu não contei a energia do Yoga Divino. Eu vou ter que tomar dano aqui. De alguém. Com a Atena, senão... Lopou. Vamos ver se o Tanatus, ele vai causar dano em mim ou não, né. Normalmente o Tanatus causa dano em mim. Olha lá. Se eu já tivesse selecionado o Tanatus... O Tanatus poderia mudar o alvo. Sacou o espírito da coisa? Isso aí é muito top. Aí, ó. Ele mudou o alvo. Beleza, a Atena jogou. Ah, então vamos colocar aqui no... No Shun. Ó, já passou ali as energias. Pô, sobrou até energia aqui pra dar pra mais uma pro Hypnose aqui. Pelo menos aqui o Shiryu não tá bugado, né. Aqui no servidor global o Shiryu tá bugado. Aqui tem muitas chances do Tanatus não eliminar não. O meu teste tava sem Shiryu Divino, né. Melhor dizendo. Vou colocar aqui no Hypnose. É, aqui ele não tá bugado não. Aqui ele tá top. Ó, eu espero que... Aí, ó. Mudou o alvo. Foi na Atena. Hum, nossa, cara. Dependendo do time que você for usar... Qual que seria o lance? É o lance que... Congelou, né. Deixa eu ver aqui. Vamos no Aldeba de novo. Mas vai ficar aplicando o escudo toda hora aí. Deixa eu ver o teu check-up. Ó, ele aplicou, acho que um selo aqui, ó. No Shiryu, né. Porque ele tava com zero. Ele perdeu dois. Eu não prestei muita atenção nisso. Mas vamos colocar aqui, ó. A Persephone. Vamos colocar aqui também. O Tanatus. E o Tanatus vai ficar dando muito ataque em área aí. Vai ter o Shiryu pra militar por causa disso. Atena vai executar esse Aldeba, eu espero. Né, que não passe da margem de execute dela. O Feu vai voltar a curar. Ah, o cara... Ah, o cara... Sei não, é meio noob. Não ativou cura, velho. A gente não se importa. Aqui é demonstração. Beleza. Regaça do Tanatus. Vamos lá, esperar o cara jogar. Cara, o Ipros tá muito show, velho. Eu não sei o que o cara tá tentando fazer ali. Não ativa a skill do outro. Ah, sério, velho. Vão... Tá 4 de energia até agora, Saori. Vamos passar aqui. Vamos lá. E o Shiryu vai eliminar, né, o Feu. É só passar o buff aqui, ó, pro... Pro nosso amigo aqui, ó. Olha lá, confusão, cara. Ó, o Ipros, ele deve chegar no finalzinho do mês que vem, né? Depois do... Banner da Persephone. Imagino eu. Olha, só dando ataque em ar, hein? Hum, delícia, hein? Já vai dar pra dar uma bingada. Isso aí, isso aí. Vamos lá, vamos arrebentando aqui. A gente já venceu. Mas dá pra vocês verem aí um pouquinho do potencial do Ipnos. Cara, pouquinho não, né? Tem muito potencial. Cara, essa confusão dele tá, assim... De outro mundo. Pra falar a verdade. Ah, deixa eu dar o automático aqui, que... A gente tem que jogar no alto aqui, né? E esse Meta que Saori e Persephone vocês estão preparados também. E o negócio aqui tá punk, viu? Parabéns aí pro envolvido. Ó. Aplicou o selo aqui, ó, no... Na Saori, como vocês puderam ver. Aqui eu vou deixar ele jogar no alto. Deixar perder aí por qualquer coisa. Então é isso. Esse aí foi um pouquinho do CR do Ipnos. Comenta aí o que vocês acharam do CR do Ipnos. Achou muito roubado? Não achou muito roubado? Comenta aí, lembrando que ele vai ter 410 de Speed. Então vai aumentar bastante a Speed dele também. E, cara... Ele vai ficar muito top. Eu acho que vai ficar muito top. Agora eu quero saber se vocês concordam ou não. De qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência. Em breve vai sair também o vídeo do... Nosso amigão... Qual o nome dele, gente? O... Albafka. Usando ele tudo um, tudo três. Talvez saia hoje à noite aí pra vocês também. Fica ligado. Ontem saiu o vídeo de invocações dele. Eu não sei se a Persephone vai entrar no banner. Que era pra entrar no banner hoje, né? Aí, aparentemente, ela não entrou no banner. Não sei por quê. Mas, olha só. A mulher não falece. Ela é imortal. Né? Esse meta vai mudar bastante. Inclusive, já tenho... Vou apresentar um vídeo de combos dela. Esse fim de semana pra vocês. De qualquer forma, agradeço muito pela sua audiência. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho